Oh, just let me be Mancai ta alma, o teu carácter Cabo na palma da mão, caneta, canhão A causar-te trauma Fracto spirit, fracto lirico Vais ser caçado no escuro Jerónicas de ririco, caguei pa fortes Andas junto a corpos, quer dizer copos Troca o lugar dos olhos, com cacos, com glórdos Ficas em status, joga só, te repetes Tipo fumo na cartão de autistas, em maquetes Rap do escoto, ficavas no amor Espancado com socos, num beco ou não, soube em socorros Afegado no posto, tropas com gorros Fazem tu filete em roupos, por pouco Meu boy ta-se áspero, queria-se a atenção ao máximo Foi-se impossível que o capa anda a respire clássicos Fica calado e não me fodas a vida Que eu não me queira, isso fica tua Foda saco, tu riras Culpato, dizer a verdade Sem papas na língua é rara Eu estou aqui para estourar menos Vocês estão paba na rádia Paba na rádia Paba na rádia Paba na rádia Culpato, dizer a verdade Sem papas na língua é rara Eu estou aqui para estourar menos Vocês estão paba na rádia 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 Machiavélico, no Mike Bellic Deixo-te aí que estou angélico I'm Mike Helio Passa-se às podre I'm Mike Smellio Na ló mania com mel Inédita, acredita ou paga a prova Já está na hora da xista Porco suposto Porco nos pedos Esperava-se ver um porco no posto Com corte no rosto Houve-se o toque do escleto Excelente! Vocês têm-se incomodas Chega discremento Vapor-se das bordas Gengiva e dentes Ponta-pé no queijo Pates na lua Armstrong És vil como o nulo Ou como o lance Circula Eu já estou no descanso Despenso e desfecho Num ápice Estás no auge Rápido Ficas plácido A contemplar a tua lápide Ganda clássico No máximo Fizeste 5 paus E uns quantos próprios Mas não dá para visitá-los Eu é que sou culpado Dizer a verdade Sem papas na língua é rara Eu estou aqui para estourar menos Vocês estão paba na rádia 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 Pum pato Dizer a verdade Sem papas na língua é rara Eu estou aqui para estourar menos Vocês são paba na rádia 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 E aí